Fala estudante! Beleza? Estamos aqui na nossa aula de número 4, onde vamos falar sobre espelhos esféricos. Nós já falamos em ótica geométrica, na introdução, falamos sobre espelho plano, exercícios de espelho plano. Agora vamos abordar espelhos esféricos. Beleza? Então fique ligado aí. No final vou fazer alguns exemplos. E essa aula de espelhos esféricos está completa. Ao contrário das aulas que estão no YouTube, que tem um pedacinho aqui, tem outro pedacinho e ainda assim não tem exemplos. Aqui não. Aqui para você vai ter uma aula completa. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar início então. Bom, a gente começa aqui. Está vendo isso aqui? Nós temos uma esfera. Você vai imaginar uma esfera metálica e um plano. Então nós temos aqui a superfície de uma esfera e isso aqui é um plano que está cortando essa esfera. Desse plano, cortando a esfera, a gente vai tirar uma calota. Uma calota esférica. Beleza, gente? Isso aqui é para vocês entenderem como funciona. Daí nós vamos ter um espelho chamado côncavo. O que é um espelho côncavo? O espelho côncavo, gente, é aquele que os raios ao incidirem no centro, na parte côncava, essa parte interna aqui, eles são refletidos. Todo raio que incidir nessa parte interna, está vendo? Interna aqui da nossa calota, ele vai ser refletido e será chamado de côncavo. A gente passa um eixo. Esse aqui, onde tem o centro de curvatura, a gente passa um eixo aqui e a gente vai trabalhar com os raios aqui. Beleza? E o espelho convexo é aquele onde os raios vão incidir na parte externa. Essa superfície refletora externa aqui, traça um eixo e olha só, aqui os raios incidindo e aqui os raios são refletidos. Beleza? Então, a parte refletora é externa. O côncavo é interno e o convexo é a externa. Joia? Então, vamos ver os elementos de um espelho. Vamos lá. Imagina aquela calota aqui de novo. Ela tem um centro, né? Vamos supor essa esfera aqui, ó. Tem um centro, olha lá. Esse centro, toda esfera tem, né? Um raio, que é a distância, né? Essa distância aqui, ó. Do centro até a extremidade, beleza? Esse aí é chamado de raio. E aqui está a nossa calota, que a gente cortou com um plano lá, né? Tá vendo? Então, essa calota, galera, é nosso espelho. Passo aqui o eixo, olha só. Esse aqui é o eixo do espelho. Esse aqui, esse pontinho aqui no canto, vai ser o vértice. Beleza? Vértice do espelho. E esse aqui no centro, a gente vai chamar de centro do espelho, ou centro de curvatura, ok? Entre o vértice e o centro de curvatura, nós temos o foco, ok? Então, aqui, ó, fica o foco. Então, galera, resumindo, os elementos que você tem que saber. Vértice, foco, centro de curvatura e eixo. Esse é chamado de eixo principal também, ok? Esses são os elementos de um espelho, para você entender sobre espelhos. Agora, quando a superfície interna é espelhada, o espelho é côncavo, e a gente vai representá-lo assim, ó. Repare, vértice, foco e centro, está aqui, no eixo principal. E, olha, esses três pauzinhos aqui, ó, atrás. E essa aqui, ó, a superfície não espelhada, que está atrás do espelho. Então, o côncavo é essa parte daqui, ó, na frente. Então, o espelho côncavo vai ser representado dessa forma. E o espelho convexo? A parte refletora é a externa, não é? Essa parte aqui. Então, ele será representado assim, ó. A parte, os pauzinhos agora, está vendo? Esses três pauzinhos aqui, vai ficar na parte interna. Então, porque a parte refletora é a externa. Então, a gente vai representar dessa forma aqui. Beleza, galera? Então, esse aí é o espelho côncavo e o espelho convexo. É uma forma que a gente representa. E o foco? Nós temos aqui a distância do vértice ao centro, é chamado de raio. Já o foco, galera, ele tem um valor. É a metade do raio. Então, pessoal, o foco aqui, ó, é o dobro do raio. Então, vocês têm que guardar isso daí. O foco também, galera, quando for positivo, o espelho será côncavo. E o foco, quando for negativo, o espelho será convexo. Beleza? Então, fique ligado com essa dica aí, que a gente vai estar vendo mais na frente lá, quando estiver resolvendo exercícios. Beleza? Então, galera, vamos ver aqui propriedades do espelho côncavo. A primeira propriedade, você tem que guardar essas propriedades. Anote em ela, toda essa aula. Se você estiver vendo pela primeira vez essa aula, guarde essas propriedades. Anote no caderno. Ela fala o seguinte, que todo raio, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, reflete na direção que passe pelo foco principal. Vamos ver. Raio incidindo. Esse raio, ele é paralelo ao eixo principal. Vai bater no espelho e vai voltar. Mas só que ele volta em um único ponto, que é o foco. Essa é a primeira propriedade e vocês têm que gravar ela. Então, lanço outro raio, paralelo, ele volta pelo foco. Lanço qualquer raio que eu lançar, olha, qualquer raio, ele sempre vai passar pelo foco. Essa é uma propriedade importantíssima. Essa propriedade a gente pode usar ela, por exemplo, para fazer uma fogueira. usar, como temos uma grande concentração de raios em um único ponto, basta você descobrir aonde fica esse ponto e, por exemplo, se você botar uma panela, um espelho, uma parábola como essa aqui, você pode fazer o seu alimento aí tranquilo. Beleza? Porque há uma grande concentração de raios em um único ponto. Diz a lenda que Aquimedes usava esses raios, essa propriedade, para incendiar navios que invadiam a cidade. Beleza? Então, diz a lenda que isso aí já era usado antigamente para incendiar navios. Beleza? A primeira propriedade, galera? Então, espelho côncavo. Vamos lá, vamos ver mais. Segunda propriedade do espelho côncavo. Todo raio que incide na direção do foco principal reflete-se paralelamente ao eixo principal. Veja só. Incidiu, passou pelo foco, ele volta paralelo. Olha lá. Se ele passar pelo foco, volta paralelo. Essa aí é a segunda propriedade. Todo raio? Sim, todo raio. Olha só. Todo raio que passar pelo foco, ele vai voltar paralelo. Beleza, galera? Com relação a essa propriedade? Então, vamos lá. Vamos para mais uma. Então, também do espelho. Todas do espelho côncavo. Todo raio que incide numa direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Veja só. Raio passou pelo centro de curvatura, voltou na mesma direção. Nenhuma direção em sentido contrário. Olha lá. Laçou, voltou na mesma direção. Beleza, gente? Passou pelo centro de curvatura, ele volta na mesma direção. Então, beleza. Terceira propriedade. Vamos lá. Mais uma. De novo, continuando. O espelho côncavo. Agora, todo raio que incide no vértice reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Lançou no vértice. Beleza? Ele volta simetricamente. O que quer dizer isso? Formando o mesmo ângulo. O ângulo de incidência, gente, é igual ao ângulo de reflexão. Olha só. Todo raio que incide, ele vai voltar simetricamente com o mesmo ângulo. Beleza, galera? Essa aí é a quarta propriedade do espelho côncavo. Agora, vamos ver o espelho convexo. Esse espelho é visto, aquele vidrinho, nos carros. Ele tem a função de aumentar o campo visual, você enxergar mais amplamente. Você encontra ele em garagens e em ônibus também, né? Repare só. O espelho convexo só forma um tipo de imagem. Mas a gente vai estar vendo isso mais à frente. Vamos ver a propriedade desse espelho? Todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete de modo que o prolongamento passe pelo foco. Repare. A parte refletora é essa aqui, gente. Então, incide um raio paralelo, ele vai refletir, mas não vai refletir em qualquer direção, não. Repare. Você faz o prolongamento dos raios. Olha só para onde que ele vai. Beleza? Então, você descobre a direção fazendo o prolongamento dos raios. Então, se eu incidir aqui, faz o prolongamento. Olha lá. O raio vai estar ali. Pode saber. Qualquer raio que incidir nesse espelho vai estar na direção do prolongamento. Olha só. O raio refletido. Beleza, galera? Com essa primeira propriedade aqui. Então, essa é do espelho convexo. Vamos para a segunda propriedade do espelho convexo. Todo raio que incide numa direção que passa pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal. Agora, vou mandar o raio na direção do foco. Aí, você faz o prolongamento para saber se é mesmo. E ele vai voltar assim, paralelo. Beleza, gente? Incidiu e voltou paralelo. Todo raio? Todo santo raio. Olha aí. Beleza, gente? Ó, beleza, então. Vamos lá. Mais uma terceira propriedade. Todo raio que incide na direção que passa pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo, ó. É só fazer o prolongamento. Certo, gente? Ó. Faz o prolongamento e você vai ver que ele vai refletir sobre o quê? Si mesmo. Beleza, gente? Espelho convexo. Mais uma. Aquela quando o raio incidir agora no vértice. Como você sabe, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, todo raio que incidir no vértice, no espelho convexo, ele vai ter o quê? O mesmo ângulo. Vai ser simétrico. Beleza, gente? Uau! Então, estamos aí com as propriedades do espelho convexo. Agora, um resumozinho dele. Nós temos, comparando o espelho convexo, os principais raios aqui, ó. Então, temos aqui, ó, no espelho côncavo, ó. Raio passando paralelo, volta pelo foco. Raio passando pelo foco, volta paralelo. E aqui, passando no vértice, o mesmo ângulo. E faltou aqui também do centro de curvatura, que volta por si mesmo, né? Aqui, já no convexo, você faz o prolongamento. Beleza? Então, essas são as propriedades que você tem aí que gravar e guardar pra você. Beleza? Não esqueça que aqui ficou só faltando o que passa pelo centro de curvatura. Mas eu botei isso aqui só pra vocês terem uma ideia de comparar mais ou menos um com o outro. Agora, vamos lá. Formação de imagens. Objeto antes do centro de curvatura. Como que forma a imagem? Bom, vou botar um objeto aqui. Tem uma fonte de luz. Pode ser uma vela. Esse objeto aqui, um prego. Seja lá o que for. Um objeto aqui que tá emitindo luz. Temos aqui nossa calota. E aqui um espelho. A parte refletora é essa daqui. Então, ele é côncavo. Esse aqui é chamado EP, o eixo principal, foco, vértice. E vamos lá. Vamos lá. Lanço um raio paralelo, ele volta pelo foco. Lanço um raio pelo foco, ele volta paralelo. Esses aí são os raios refletidos. Beleza? O ponto de interseção desses raios, aonde eles se encontram, vai formar a minha imagem. Olha só. A imagem aqui, galera, ela é invertida. Olha só. A propriedade, ela é real, porque ela é real quando está na frente do espelho. Ela é invertida e ela é menor que o objeto. Então, esse é o primeiro caso. Toda vez que a imagem estiver aqui nessa região aqui, você lançando os raios, ela vai se formar aqui. Vai ser real, invertida e menor. Beleza? Primeira propriedade. Agora, vamos ver outra. Quando eu botar um objeto aqui, um objeto, uma fonte de luz, em cima do centro de curvatura. Aonde vai formar essa imagem? Repare que eu estou cada vez mais aproximando do espelho. Então, lanço um raio paralelo e volto pelo foco. Lanço um raio no foco, ele volta paralelo. Beleza? Esse é o ponto de interseção. E onde vai formar a minha imagem? Aqui. Olha que beleza. Esse tipo de imagem, galera, ela é real porque está na frente do espelho. Essa imagem é invertida. E ela é igual, mesmo tamanho. Então, todo objeto, gravem isso, em todo objeto em cima do centro de curvatura, vai formar a imagem do mesmo tamanho. Você viu que antes era menor, agora ficou do mesmo tamanho. Então, ela só vai aumentando. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Formação de imagem, o terceiro caso. Agora, o objeto está após o centro de curvatura. O que quer dizer isso? Ele está entre o centro de curvatura e o foco. Toda vez que o objeto estiver aqui, como vai formar a imagem dele? Repare, lança o raio paralelo ao eixo, volta pelo foco, lança o raio no foco, ele volta o quê? Paralelo. Ali eu tenho a minha imagem. Reparem. Que tipo de imagem é essa? Característica dessa imagem. Essa imagem, gente, essa imagem é real. Por quê? Está na frente do espelho. Imagem real. E outra propriedade. Ela é invertida, tá? De cabeça para baixo, né? E ela é maior que o objeto. Não é do mesmo tamanho. Você viu que era menor, mesmo tamanho. Agora está sendo maior que o objeto. Essas são as características de imagem, estando nesse intervalo aqui, ó. Entre o centro de curvatura e o foco. Beleza, gente? Vamos lá, vamos mais um caso. Agora, vou botar nossa fonte de luz, nosso objeto, em cima do foco. O que vai acontecer? Primeira coisa, vamos lá. Lança um raio paralelo, volta pelo foco. Lança um raio no vértice e ele volta formando o mesmo ângulo. Repare que esses dois raios, eles são paralelos. Eles não vão se encontrar. Para formar a imagem, pessoal, esses raios têm que se encontrar. Como eles não se encontram, eles vão se encontrar no infinito. A gente fala que esse tipo de imagem é imprópria. Ou seja, imagem formada no infinito. Beleza, gente? Então, toda vez que estiver em cima do foco, não há imagem formada. Vamos lá. Mais um tipo. O quinto caso agora está entre o foco e o vértice. Onde que é isso? Repare. Aqui está nosso foco. Aqui está nosso vértice. Eixo principal. E aqui está o nosso objeto. Esse caso é o caso do espelho do dentista que ele usa para ampliar a imagem. Repare. Lança um raio paralelo, volta pelo foco. Lança um raio no vértice. Ele volta formando o mesmo ângulo. Esses raios não vão se encontrar aqui. Mas o prolongamento deles vai ser encontrado lá. Ali eu vou ter a formação da imagem. Como a imagem está atrás do espelho, esse tipo de imagem é virtual. Beleza, gente? Imagem formada atrás do espelho, ela é virtual. Direta e maior que o objeto. Beleza? Então, esses foram os cinco casos que existem, que você tem que guardar para espelho concavo. Os tipos de imagem. Beleza, galera? Imagem virtual, direta e maior é o quinto caso. Então, formação de imagem no espelho convexo. O bom do espelho convexo é que ele só forma um tipo de imagem, gente. O espelho concavo tem cinco casos. Aqui só tem um caso. Repare. O espelho convexo é esse daqui. A parte refletora é essa daqui. E o foco vértice é do outro lado. Agora. Beleza? Então, eu vou botar o meu objeto aqui. Qualquer posição que você colocar do espelho, ele só vai ter um tipo de imagem. Não importa se você está bem pertinho do vértice. Ou bem longe. Ele só vai formar um tipo de imagem. E como que eu descubro? Lanço um raio paralelo. E o prolongamento desse raio vai ter a formação da nossa imagem. Aqui, ó. A imagem sempre vai ser o quê, gente? Ela sempre vai ser menor, virtual e direta. Ou direita, né? Esse é o tipo de imagem formada pelo espelho convexo. Beleza, galera? Então, fique ligado aí. Agora sim. Vamos lá. Construção de imagens. Vamos ver aqui. Agora. A parte romântica é aquela que envolve os cálculos de espelhos. Essa aula aqui não está disponível para todo mundo. Nem fiz ela no YouTube. Está para vocês no meu curso. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. Essa distância que é do vértice até o objeto. Lembre-se que aqui, ó. O objeto é chamado de P. Beleza? P. E essa distância, a distância do objeto é o espelho. Beleza? E essa distância que é aqui embaixo, temos a nossa imagem, né? Essa distância aqui, ó. Do vértice até... Ou do espelho do vértice, né? Até a imagem é P'. Ok? Então, temos P para diferenciar P'. É a distância da imagem ao espelho. Nós temos aqui o tamanho do objeto. Vamos chamar de O. E aqui temos o tamanho da imagem. Vamos chamar de I. A altura da imagem. Ok? Beleza? Então, esses são os elementos que você tem que guardar. Tamanho do objeto, O. Tamanho da imagem, I. P, a distância do objeto. P' a distância da imagem. E aí, no espelho... Aquele foi o espelho côncavo, o espelho convexo é a mesma coisa. Essa daqui vai ser a distância do objeto. Essa aqui vai ser a distância da imagem. E tamanho do objeto, tamanho da imagem. Mesma coisa para o espelho convexo. Só que você vai ter que ficar ligado no seguinte. A gente escrever as equações. A primeira equação, chamada equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P' a distância do objeto. 1 sobre a distância da imagem. Então, temos que gravar algumas propriedades. Quando o espelho for côncavo, o foco você vai usar positivo. Quando o espelho for convexo, o foco você vai ter que usar negativo. Quando o objeto for real, a gente vai usar positivo. E quando o objeto for virtual, a gente vai usar negativo. Quando a imagem for real, será positiva. E quando a imagem for virtual, será negativa. Beleza? Essas são algumas propriedades. Nós temos aqui também a amplitude. Essa amplitude, galera, é imagem dividida por objeto. Ou menos P', distância da imagem, menos, sobre P. Então, esse aí é o nosso chamado aumento linear transversal. Repare que quando o aumento for maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Quando o aumento for menor que 1, a imagem é menor que o objeto. E quando for igual a 1, é do mesmo tamanho. Ok? Então, esses são os sinais que você tem que guardar. Foco positivo, côncavo. Foco negativo, convexo. Imagem real, ó. Positiva, né? Quando a imagem for real, imagem virtual, negativo. Imagem direta, positivo. Imagem negativa. Quando esse sinal for negativo, a imagem é invertida. Amplitude positiva, imagem direta. Amplitude negativa, imagem invertida. Faça um resumozinho aí no seu caderno. Guarde esse daqui pra você treinar quando estiver resolvendo o exercício. Porque isso aí pode ser cobrado de diversas formas diferentes. Só fazendo exercício que você consegue memorizar todas essas situações aí. Jóia? Então, galera, vamos fazer exemplos. Não tem como, coisa melhor do que aprender fazendo exemplos, mostrando como pode ser cobrado isso de você. Então, temos aqui um objeto de 10 centímetros de altura. Ele é colocado na frente de um espelho concavo. A uma distância de 60 centímetros do vértice. O raio do espelho vale 40 centímetros. Isso foram os dados. Aí ele pede porque determine a distância da imagem formada no espelho, se a imagem é real ou virtual, direita, invertida, se ela é ampliada, reduzida ou do tamanho do objeto. Olha só que monte de coisa, né? Que ele está pedindo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar em cima disso daqui, né, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa. O raio é 40. Se o raio, gente, é 40, ele já te deu o foco, ok? Ele já te deu o foco. Basta você dividir por 2, que é metade do raio, beleza? Como o espelho é côncavo, opa, o foco é positivo. Olha lá. Então, esse foco vai ser positivo, beleza? Então, vamos lá. Vamos aí pegar agora a equação de Gauss. 1 sobre foco, 1 sobre P', mais 1 sobre P. E vamos substituir. O foco vale 20. A distância, ela é 60. Olha aqui o que ele falou. 60. O objeto está 60 centímetros do vértice. Então, vou substituir isso daqui. Beleza, gente? Então, peguei aqui a distância do objeto. Agora, eu vou determinar a distância da imagem. Passo para o outro lado. Beleza? Passo para o outro lado e vai ficar negativo. E agora, eu tiro quem? O MMC. Quanto que vale o MMC de 20 e 60? Você leva para o cantinho, fatora ele e acha o MMC. Beleza? Esse MMC vai dar 60. Então, você vai pegar 60 dividido por 20. Dá 3. vezes 1, 3. 60. Dividir por 60. Dá 1. Vezes 1, 1. Então, vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2 sobre 60. Beleza, gente? Aqui, é só multiplicar em cruz. Cruz credo. Então, você vai ter o quê? 30 centímetros. Já achamos a distância da imagem. A imagem vai se formar a 30 centímetros do espelho. Beleza? Então, essa imagem é positiva, essa distância aqui da imagem. Então, eu posso afirmar que ela é real. Toda imagem real é invertida. Então, a imagem é invertida. E agora, vamos ver, mexer com a amplitude. Basta eu pegar a distância. Olha só. Como eu vou botar em módulo, tá, galera? A distância que a gente achou, 30, e dividir pela distância do objeto. Vai dar 0,5. Beleza? E esse 0,5, eu vou usar ele para determinar quem? O tamanho da imagem. Para determinar o tamanho da imagem, olha só, basta... A imagem não é 10, o objeto é 10 centímetros de altura. Passa para lá, multiplicando 10, e aí eu tenho o tamanho da imagem. Ela foi reduzida duas vezes menor que o objeto. Show de bola, gente? Então, é assim que você resolve cada detalhezinho. Vamos ver essa imagem? Aqui está nosso objeto, e aqui está nossa imagem. O objeto era 60, e a imagem se formou aqui, a 30 centímetros do espelho. Essa aqui é o tamanho, era 10, e aqui o tamanho foi 5. Beleza? Isso aqui é o raio, olha só. Beleza, gente? Então, a gente se pega e tenta fazer o desenho para descobrir onde está a imagem, a imagem, praticar desse jeito. Faz os cálculos e depois tenta fazer o desenho. Não tenta fugir disso. Sempre tente fazer o desenho no caderno para você memorizar isso aqui. Se quer ter uma boa nota no Enem, no vestibular, você tem que saber esses detalhes. Quanto mais afiado você ficar nessa parte, melhor para você. Beleza? Então, nesse... Vamos fazer aqui a imagem real, invertida e reduzida. Vamos, por exemplo, 2. Eu sugiro que agora você pause o vídeo, beleza? Pause o vídeo e tenta fazer, ok? E depois você segue vendo a minha resolução aqui. Daqui agora em diante, nos exemplos que eu fazia, você vai treinando já. Para depois, quando você pegar a lista de exercícios lá, você já está sabendo fazer. E compara seus erros com a minha explicação, beleza? Não seja um estudante mais ativo. Não fique aí só observando. Então, vamos lá. Um objeto, 10 centímetros de altura, colocado na frente do espelho, côncavo, a uma distância. Agora que a distância só mudou, gente, 30 centímetros. As perguntas são as mesmas. Então, vamos lá fazer a mesma coisa. Primeira coisa, o raio é 40. Então, quanto vai valer? O foco vale 20. É a metade do raio. Como o espelho é côncavo, então esse foco é positivo. Beleza, gente? Então, vamos substituir na equação de Gauss. O foco à distância do objeto. Passo para o outro lado. Beleza, ele vai ficar negativo. E agora eu tiro o MMC de 20 e 30. O MMC de 20 e 30 vai dar 60. 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 30 dá 2. Subtrai e sobra isso aqui. Agora você multiplica em cruz. E vamos ter aí a distância da imagem. 60 centímetros. Beleza, gente? Agora, como essa imagem é positiva, nós temos o quê? Uma imagem real. Beleza? Está na frente do espelho. Imagem na frente do espelho, como eu falei com vocês, é uma imagem real. Toda imagem real é invertida, né? Como a gente já viu lá, as propriedades de espelho côncavo. E vamos ver agora o tamanho do objeto. Para você descobrir o tamanho do objeto, você vai fazer o quê? Você vai pegar 60, a distância, e dividir pela a distância aqui, ó. A distância que você achou da imagem pela distância do objeto. Opa, deu 2. A amplitude é 2. O que quer dizer isso? Olha só, que a imagem vai ser o quê? O dobro, olha lá. 2 vezes 10. 20 centímetros. Se o objeto era 10 de altura, a imagem passou ao seu dobro dele. Ou seja, nós temos uma imagem ampliada, maior que o objeto. Bacana, né? Então, como ficaria isso? Bom, veja só. Essa é a distância. Aqui está a nossa imagem. Olha só. Que beleza. E aqui é o tamanho dela. Hum. E os raios? Lança um raio no foco, volta. Lança um raio paralelo, volta pelo foco. Lança um raio no foco, volta paralelo. E aqui está a formação. Que tipo de imagem é essa? Ela é real, é invertida e ela é ampliada. Ela é maior que o objeto. Beleza. Vamos lá. Terceiro exemplo. Pausa o vídeo agora, de novo. E a única coisa que vai mudar agora é a distância de novo aqui, ó. Repare, a distância agora eu estou botando a 10 centímetros do vértice. Então, o objeto está a 10 centímetros do vértice. Beleza? Então, de novo, determinar a mesma coisa. Vamos lá. O raio é 40. Então, o foco é 20. A metade do foco. Vamos pegar. O espelho é côncavo. Como o espelho é côncavo, o foco é positivo. Então, vamos lá. Usando a equação de Gauss, vamos substituir aqui, ó. O 20 e a distância do objeto. Beleza? Passo para o outro lado e vai ficar negativo. Tiro o MMC agora de 20 e 10. Vai dar 20. 20 dividido por 20 dá 1, vezes 1, 1. 20 dividido por 10 dá 2, vezes 1, dá 2. Beleza? 20 dividido por 10 dá 2, vezes 1 dá 2. Beleza. Aí, subtrai. E temos isso aqui, ó. Multiplico em cruz. Olha só, nós temos a distância da imagem negativa. Olha só, P' é igual a menos 20 centímetros. Então, como P' é negativo, o que a gente tem? Uma imagem virtual. Imagem atrás do espelho. Beleza, gente? Toda imagem virtual é direta, ou direita, né? Beleza? Só tem esse tipo de imagem no espelho contra. Aí, vamos determinar agora o tamanho do objeto. Basta eu pegar o P' e dividir por 10. Beleza? Que é a distância do objeto. Então, a imagem é ampliada duas vezes. E o objeto, ele vale 10? Então, multiplica por 2. Olha lá. 20 centímetros é o tamanho da imagem. Beleza? A imagem é ampliada duas vezes. Vamos ver o desenho, então? Como que fica? Olha só. Sabe? A imagem está aqui, ó. Entre o foco e o vértice. Ou imagem, o objeto, né? Então, aqui, ó. É a distância. 10 centímetros. Certo? E aqui, a imagem, você formou a 20. Lança um raio paralelo. Beleza? Está aqui os tamanhos, ó. Lança um raio paralelo. O prolongamento dele vai dar, ó. Aqui, ó. Beleza, gente? Então, a imagem é virtual. A imagem do espelho côncavo. Direta, ou direita, e ampliada. Beleza? Espero que você tenha acertado aí, cara. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer mais. Exemplo 4. Agora, galera, vamos lidar com uma situação de um espelho convexo. A mesma coisa, só que agora vamos mudar o tipo de espelho. Então, o raio, o raio vale 40. Beleza? Então, o que eu vou fazer com esse raio? Eu vou achar o foco. Beleza? O foco vale 20. Mas esse foco aqui, ó. Ele diz que o espelho é convexo. Logo, o foco é negativo. Ele é menor que zero. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 20 centímetros. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos substituir isso na fórmula da lei de Gauss. Beleza? Vou botar aqui o foco. 1 sobre P'. 1 sobre... Então, passa para o outro lado. Olha só. Eu vou deixar e vou fazer o MMC de 20 e 30. Mas lembre-se que aqui, ó, é negativo, tá? Então, eu passei isso aqui para o outro lado e ficou negativo. Isso aqui ficou positivo. Bom, tirando o MMC disso aqui, vai dar 60. Mesma coisa. 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1. Soma vai dar o quê? 5. Beleza, gente? Agora, olha só. Vou botar aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui em cruz. Quando fizer isso, vai dar 60 dividido por 5. Vou ter menos 12 centímetros. Opa! A imagem, a distância da imagem, é negativa. Então, essa imagem é virtual. O espelho convexo só forma um tipo de imagem. Imagem virtual. Como toda imagem virtual é direta, a imagem é direita. Então, vamos lá achando agora a amplitude. O que eu vou fazer? Vou dividir a distância que a gente achou. O 12 por 30. Vai dar 0,4. Ou seja, 0,4 é igual a imagem sobre o objeto. O objeto vale 10. Então, eu vou multiplicar. Vou ter 4 centímetros. Então, a imagem foi reduzida em quê, galera? 40%. Vamos ver agora no espelho como ficaria isso? Aqui está nosso espelho convexo. Aqui as distâncias. Beleza. Então, aqui, vamos lá. Lanço um raio. Ele volta paralelo. E aqui está o prolongamento. Lanço um raio no vértice. Ele volta no mesmo ângulo. Faço o prolongamento. E aí, temos a imagem. Então, aqui, a imagem é 4 centímetros. O objeto é 10 centímetros. A distância do objeto é 30. Beleza? E a distância da imagem é 12. Ela está atrás do espelho. Beleza, gente? Então, esse tipo de imagem é virtual, direita e reduzida. Beleza, galera? Chegamos ao fim. Muito obrigado por chegar até aqui. Espero que você tenha gostado desse tipo de aula. E pratique. Pegue a lista de exercício e pratique bastante essa parte de espelhos. Beleza? Um abraço, professor Telmo. E bons estudos. Valeu!